Salve, salve, ofenda a Altandeira, Morelândia de coloridas bobras Das terras pra mim é da primeira, ó querido formão de glória Das terras pra mim é da primeira, ó querido formão de glória Das manhãs decorrentas e sombrias, meu sol a lente de verão Ó lindo recanto de poesia, onde na terra a lua vai serão Ó lindo recanto de poesia, onde na terra a lua vai serão Céu de estrelas concorantes, que destaque o cruzeiro do sul Paral de esperança incessante, sentinela do seu povo azul Paral de esperança incessante, sentinela do seu povo azul Deseja meu destino valioso, entre as terras da tribo que há em mim Deseja teu filho venturoso, que aqui nasceu, nasceu no novo dia Também nasceu, nasceu no novo dia Também nasceu no passado, certamente agora aqui está Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação A CIDADE NO BRASIL